Aqui gente, tudo tem que ter cuidado A água passa pelos sistemas de tanque de irrigação Tem que ser explotado Ela vai para uma decoração Tá ok? Tá vendo aqui? E depois é reaproveitado Mas tudo tem seu controle pH, oxigenação, nitrito, nitrato Olha o tamanho dos tanques Nada se perde, tudo se reaproveita Tá vendo ali o sistema de filtragem Valeu gente?